Pastor Júnior Trovão Eu só não acredito Que você como ímpio Não tinha medo de andar de madrugada E como crente você tem Eu não acredito que você está cheio do Espírito Santo Eita glória Olha pra cá Olha pra mim Olha pra mim A guerra Sem a unção Foi escondida, ninguém viu A unção foi dentro de casa Mas a luta com o gigante Foi em público Olha pra mim Deus unge ele E o que vai acontecer agora Deus já preparou o rei Olha pro trovão pra ver se tudo a glória Deus Deus não deu a coroa Deus deu a graça Eita glória Deus deu a graça Repita a graça Olha pra cá Por que Deus dar a graça pra Davi Irão o samba Davi Porque Saul tinha a coroa Saul tinha o trono Saul tinha o manto real Saul tinha o exército Mas quando Golias afrontou E o diabo não tem medo de ouro O diabo não tem medo de ouro O diabo não tem medo de prata Eita eu vou falar Daqui a pouco Deus vai colocar Davi na guerra Como se fosse um office boy Vai lá na guerra Davi vê como dá seus irmãos Leva pão Leva queijo Vai lá e pergunta a eles como eles estão Quando Davi chega lá Dá o pão Dá o queijo Quem é que dá viver no meio da guerra Um homem com 12 metros e 93 de altura Pesando mais de 200 quilos de massa muscular Gritando durante 40 dias e 40 noites Dá-me um homem Para que possa me enfrentar Davi abriu Eu vou falar Crente vacio Quando ouvi a Golias gritar Tremia a perna Diz a Bíblia Mas quando Davi ouviu Golias gritar Davi abriu a boca e disse Ele abre Quem é esse incircunciso Para afrontar o exército do Deus vivo Eita glória Você não pegou não Olha pra cá Essa unção que Deus vai te entregar aqui nessa vigília Eita glória Não tem sepilindra que vai prevalecer Na sua família Não tem obra de ferdição Se tu não der glória agora Se tu não der glória agora Olha pra mim A voz do gigante botou Israel durante 40 dias e 40 noites para correr Mas quando o menino chegou Ele disse Quem é esse homem Para querer afrontar o exército do Deus vivo Você não pegou? A afronta que você e sua casa sofria Vai terminar em você Vai terminar em você Porque apavorão Estou todo arrepiado O que Deus vai te entregar aqui hoje Vai quebrar essa afronta do câncer Vai quebrar essa afronta da diabetes Vai quebrar essa afronta da depressão Vai quebrar essa afronta da enfermidade Essa tua família que vira e mexe Alguém está separando É divórcio pra lá É divórcio pra cá Esse gigante vai ser quebrado hoje Jogado por terra ainda hoje Oh glória Pega na mão de alguém aí Fala pra ele Deus vai começar a te ungir agora Deus vai começar a te ungir agora Oh Oh Abre essa boca pra dar aquele glória Que deixa Jesus feliz e acabeta Oh Eu vou voar aqui hoje, varão Eita glória Eita glória Olha pra cá A Bíblia diz que Deus já separou Davi Repita, separou Olha pra mim Vai doer agora Olha pra mim, vai doer Deus tinha rejeitado quem? E Deus ungiu quem? Olha pra mim Quando Davi matou golias Saúl chamou ele pra onde? Pro palácio Davi sabia quem seria Mas quis tomar o lugar de Saúl A unção que Deus te dá Não te dá o direito de tomar a posição de ninguém Vem